Uma loja foi furtada no bairro Planalto, aqui na nossa cidade. Câmeras de segurança registraram a ação. A ação de uma mulher que tinha ido à loja pedir ajuda. Imagine só, ela agiu sem nenhuma suspeita. Os detalhes dessa ação criminosa com ele, Júnior Oliveira. Pois é, Rafa, é aquela história, né? Possivelmente acima de qualquer suspeita. Chegou lá, nesse comércio, ofereceu bandejas de salgado, dizendo que precisava vender, estava com problema de saúde em casa e passando dificuldade. Essa empresária se compadeceu e resolveu comprar os produtos. Só que essa possível vendedora falou assim, ó, vou buscar as bandejas de salgado e eu volto já e trago pra você. Nesse período de tempo, a empresária saiu da loja, mas o marido ficou. E a mulher retornou ao local com essas duas bandejas pra entregar. O marido ligou pra esposa pra avisar que as bandejas haviam chegado. E aí foi aquele negócio, Rafa. Como mostra aí o vídeo feito por câmeras de segurança, essa mulher, a suspeita, aproveita a distração do marido da empresária e pega um vidro de perfume e também um aparelho celular. Logo depois, recebe o pagamento, 20 reais por cada bandeja, através de um pix que foi feito pra ela. A empresária fez a transferência e aí foi embora. A empresária só descobriu, algum tempo depois, que precisou do aparelho. Foi conferir as câmeras de segurança e aí veio a decepção. Bom, o crime foi registrado e, infelizmente, o celular ainda não foi recuperado. Mas tem esse flagrante aí. A empresária fez questão de divulgar as imagens, até mesmo para avisar comerciantes da região do bairro Planalto sobre essa suspeita que possivelmente está rondando ali o bairro e pode aproveitar a distração de alguém pra cometer outros crimes. se passando por vendedora de salgados, né, na verdade, pra cometer crimes. Rafa. Tá aí a imagem dela, o momento flagrante quando ela pega o aparelho. Que coisa, né? Lamentável, né? Você vai na confiança, quer ajudar a pessoa, né? Até porque tá vendendo um produto e acontece isso. Obrigado, Júnior. Obrigado, Júnior.